A confirmação do primeiro caso de febre amarela em Antonina, no litoral do nosso estado, provocou uma corrida às unidades de saúde aqui em Curitiba. Quem não se lembra se já tomou a vacina, deve se vacinar de novo. A vacina pode ser feita de graça e demora 10 dias para fazer efeito. Portanto, se você vai viajar, vai sair em férias, ali no dia 10 de fevereiro, tem que tomar a vacina agora. Dá uma olhada. A procura pela vacina que protege contra a doença mais do que triplicou. A fila de espera passa de uma hora em algumas unidades. Por dia, mais de 5 mil doses estão sendo aplicadas nas unidades da capital. Todas as pessoas que tiverem dúvidas, se não tiver a carteirinha de vacinação, vá até a unidade de saúde para que a gente possa cruzar os dados. Uma vez não constou no sistema de informação e não tem a carteirinha, nós estaremos aplicando a vacina nessa população. Além de Curitiba, outros 35 municípios da região metropolitana e do litoral do estado fazem parte da área prioritária para vacinação contra a febre amarela. Por isso, quem vive nessas regiões e tem entre 9 meses e 59 anos tem que tomar a vacina o quanto antes, porque ela leva até 10 dias para fazer efeito. Em tendo febre, tendo dor no corpo, tendo vômito, tendo qualquer sintoma parecido com esses, dor abdominal, dor articular, que persista por mais de um dia e que procure a unidade de saúde. A Joana, que sempre vai a passeio e a trabalho para o litoral do estado, veio em busca da vacina. Não quer correr o risco de pegar a doença. Fiquei preocupada quando soube que está tendo incidência no litoral e eu resolvi vir tomar a vacina. Quem tomou vacina uma vez só está imunizado em qualquer etapa, em qualquer período da vida. A indicação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde é que uma dose basta para a pessoa estar imunizada. É isso, uma dose basta. Na dúvida, vai lá de novo. Vamos puxar o teu cadastro. Vamos saber se você já tomou ou não, porque tudo é organizado. Em todas as unidades de saúde do Paraná, a vacina está disponível. Crianças a partir dos 9 meses até adultos de 59 anos, 11 meses e 29 dias podem tomar. Quem tem mais ou menos que a cidade precisa de orientação médica para poder receber a vacina. Tá bom?